Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Crisical Games, se você puder deixar aquele joinha para fortalecer Muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores Hoje eu trouxe aqui para vocês mais uma gameplay, desta vez aqui com o cargo truque, o 24, 28 aí da Ford Carregado aqui de laranja, tá amigos, ó Tá até com a alunazinha aqui Top demais, né mano, ó o jogo de roda dele, você tá doido Estamos aqui no mapa Eldorado Pro, ó, lindo demais, né Abaça amigo Júnior, nosso amigo Micael, Urbano, Regilote, nossa amiga Regiane O Danadinho, Micael, o monstro sagrado que é ajudante aí de caminhoneiro aí também Muito obrigado a todos, tá Deixa eu tá ligando aqui o Danadinho aqui Ó Ó o ronco do bicho, mano Você tá doido, ó Vou dar uma acelerada aqui Esse é o monstro, hein Acerta Ó Ó Ó Piscar alerta, né Vou ligar aqui, ó É, cara Vou até corrigir aqui, ó Em cima, ó Ó Top demais, né amigos Ó Vou botar A buzina A buzina Ela não tá transportando aqui, amiga, essa carga de laranja aqui Beleza Deixa eu dar uma remeira aqui Ó Ó Ó O ronco do monstro Bar Bar Do vinho aí, ó Bar do vinho aí Tomar que ele é pra não derrubar o bar do vinho aqui, né Vamos embora E o bicho é bruto, hein, mano Saindo aqui da fazenda Eldorado Fazenda Inova Eldorado, cara Top demais, mano Esse negócio Outra coisa também que eu esqueci aqui, ó Mostra aqui Ó O painel dele Lindo demais, hein Isso aqui é a noite, mano É uma delícia aí pra dirigir aí, cara Deixa eu devagar aqui essa rocatória Amor tem marcha aqui Abraça amigo Regis Loto, Daniela Isso aqui é o Micael Urbano Júnior Nossa amiga Wanderlé A Danadinha Se tiver algum baril aí, amigos Que tá chovendo aqui, tá Um barulho de vento Alguma coisa assim Pra isso aí Deixa eu tirar aí Se tiver esse GPS aqui Olha aí É melhor pra ver, né Toca feitinha ali, ó Setador Garotinho Vamos ver É melhor pra ver Se tiver um barulho de vento Deixa eu passar que eu vou entrar aqui, né Embora tem aquele gajetei essa aqui Não sei É melhor pra ver É melhor pra ver Se tiver um barulho de vento É melhor pra ver Eu posso ter 60 cavalos, cara Se mostra aqui Cargo 24 Um todo aí Top demais, né Vamos carregá-lo aqui na fazenda É melhor pra ver É melhor pra ver Se tiver um barulho de vento É melhor pra ver Carga invisível, né Pra esses Esses danaguinhos aqui Então a pessoa não vê Carregando Engatando aí O reboque tá nisso Mas foi carregada, né As caixas tava secas aqui, ó Agora tá tudo lotado aí Com laranja, cara Olha lá É, tá demais, né Vendo demais, irmão Cê tá doido Não precisa dessa viagem agora A impressão que der esse Velocinho dele aqui, ó Ele Deixa passar não Deixa pesado, cara Até pra Pra fazer a curva aqui É tensa, hein Rapaz, essa pessoa militar Passando aí Aumentei macho agora na boneca aqui, ó Top de máquina, mano Cê tá doido Cê tá doido Ah, que eu gostei de cem, cara E esse é monstro, né Obrigado a todos vocês bem vindos Fica à vontade Sempre sem casa, hein A veja aqui é curtinha também, também Não é muito longe não No máximo dez minutinhos aí Eita caraca, véi Cento e trinta, hein Que cara do top é esse, mano Cê tá doido Também chega até tremendo aqui, hein É melhor reduzir aqui Senão já era O nosso amigo Elton também O danadinho Mostra essa grana Top demais, né Só essa buzina ali Só essa buzina ali É uma buzina fina, né Cara Nada a ver, né Agora tá rolando Eita, asqueira Aqui é o trovão, hein Trovejando aqui só Tem muita chuva aí, graças a Deus Rapaz do céu É Tá não chegando ali já Também achei que tá correndo aqui Se não chegar, né Pegando pra um avinhão, pô É doido É uma fazenda pra outra O que a gente tá fazendo, né Quase caia dentro do outro lado Cara, corre Olha, cadê desse corre, pô É só isso Caraca, mano Esse aqui é decolado Pra falar a verdade Vamos entrar aqui na fazenda Descarrega nosso Bruto aqui Seja bem-vindo Fica à vontade Muito obrigado pela ajuda Eita, asqueira, mano Que caracoles é esse, hein É bruto, hein Rapaz do céu Opa Não cai aí não Pô, tem esse bicho tem, hein É bruto, mano Não é? Meu Deus do céu Opa Setador É, aqueira Seja bem-vindo Fica à vontade Muito obrigado pela ajuda Obrigado nossos amigos e amigas E obrigado nossos pátios e amigas Amigas Vamos descarregar aqui o monstro aqui É Amigos Muito obrigado a todos pela ajuda, tá? Espero que tenham gostado Se gostou já deixa aquele joinha Pra fortalecer Muito obrigado a todos E até a próxima Valeu Fui!